VIAJANDO! VIAJANDO! Discação! Acorda! 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 Não! Eu não sei onde está a corda! Não cara! A nossa viaja é para o Canadá! Vamos logo! Finalmente eles foram embora! Eles são muito chatos! Então a sua netinha vai ser muito bom! Nemo não é Messi! Quer dizer... Ele é o Messi! Ué! Não era para a gente parar aqui! Ei, mexicano! Pode me ajudar? Mas claro que sim! Natismo não passará! Por que não? Calma aí, Trump! Ele está com a gente! Brasileiros também são natinos! Mas nós somos portugueses! Oh! Então pode te passar! Haha! Neve! Esse é o meu dia da minha vida! Verdade! Eita, filho do cão! O que está fazendo aqui? Tchou! Al sim? Tal, se CR continues. 향os Tchou rightu! Tchou! Doaa! eñor? eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eñor?eKeep-imentos na rua!e?e User kommer-vidos O CIDADE NO BRASIL